Nos restitui, Deus, esse é o nosso clamor, Senhor, nos restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, Levante-se do chão, erga um clamor, restitui, eu quero de volta o que é meu, Sarame, e põe teu azeite em minha dor, Restitui, eleva-me às águas tranquilas, Lava-me e refrigera minha alma, Restitui, restitui, Senhor, ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, Levante-se do chão, erga um clamor, restitui, eu quero de volta o que é meu, Sarame, e põe teu azeite em minha dor, Restitui, eleva-me às águas tranquilas, Lava-me e refrigera minha alma, Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor, O Senhor está com os ouvidos atentos, a tua voz, meu irmão, Não cesse de falar, não cesse de pedir, Clame, grite se for preciso, Dizendo, Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor, Derrama o teu azeite em minha dor, E o tempo que roubado foi, Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar, Venha porque o poder de um clamor pode ressuscitar, Restitui, eu quero de volta o que é meu, Sarame, e põe teu azeite em minha dor, Restitui, e leva-me às águas tranquilas, Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, Restitui, eu quero de volta o que é meu, Sarame, e põe teu azeite em minha dor, Restitui, e leva-me às águas tranquilas, Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, Restitui, eu quero de volta o que é meu, Restitui, Senhor, Restitui, Restitui, Senhor, Restitui, Senhor, Restitui, Senhor, Nós queremos voltar para os teus braços, O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, Aleluia, Glória ao teu nome, Senhor, Peça aplaudir ao Senhor, Rei dos Reis, Aquele que vai recicluir a tua vida, meu irmão, Aleluia! Aleluia! Aplausos! 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 Aplausos!